Bom dia, o vídeo de hoje vai ser mais à vontade, não tô tão arrumado, que acabei de chegar do treino. Eu sei que a Pathy vai reclamar muito de eu não ter me arrumado pra fazer um vídeo, mas é porque a ideia do vídeo veio agora, quando eu saí do treino, porque aconteceu. Eu senti algo bastante diferente, que na verdade já aconteceu várias vezes, mas dessa vez casou com um assunto que eu tava pra comentar com vocês há algum tempo. Então eu aproveitei que cheguei aqui, o assunto tá na minha cabeça, a ideia tá na minha cabeça, e pra gente não perder isso, vai ser assim mesmo. Acabei de chegar do treino e vamos conversar. Até porque o canal se chama Plástica Sem Frescura, então hoje vai ser mais à vontade. Quem me acompanha sabe que eu treino aí mais ou menos cinco, seis vezes por semana, e geralmente ainda faço um pedal no domingo. Essa semana, por exemplo, eu consegui fazer meu cardio cinco dias seguidos. Então foi uma semana bastante produtiva. Então eu sou mais ou menos aquilo que se chama de atleta amadu. treina porque gosta de treinar. Então, ao longo desse... e faço isso há 20 anos. Ao longo desse tempo, eu consigo perceber o que isso fez no meu corpo, as mudanças que isso traz pra mim. E acabo levando isso pro consultório, porque eu também consigo ver isso, a mudança na evolução da cirurgia das pacientes que começam a treinar e daquelas que não conseguem aderir a essa mudança de vida. Mas ontem, por exemplo, eu acordei bastante cansado, porque o treino de quinta foi bem puxado, e não fui treinar. E percebi no final do dia que eu tava muito ruim, porque até... pela falta do treino. Mas às vezes o corpo precisa de um descanso e a gente precisa respeitar isso. Hoje eu acordei pior ainda, todo travado, e fui treinar. Fui treinar sem saber se eu ia conseguir entregar esse treino. E pra minha surpresa, o treino foi legal, foi muito gostoso, me soltei e consegui entregar um treino pesado de peito e costas. E comentei, inclusive, isso com o meu treinador. Como é gostoso finalizar um treino puxado. A sensação de todos aqueles hormônios, endorfina, dopamina, quando aquilo chega no cérebro, é extasiante, né? A excitação é enorme. Você se sente capaz de fazer qualquer coisa na vida. E talvez até por utopia, por fantasia da minha parte, eu gosto de entregar isso pras minhas pacientes, passar um pouco dessa experiência pra elas. Tanto que eu costumo dizer pras minhas pacientes, quando eu libero pra atividade física, que dali pra frente, o que eu consigo, o que ela precisa fazer, só ela pode fazer por ela mesma. Até ali, foi o meu braço que fez. Dali pra frente, ela tá por conta dela. E vai depender dela o ganho no resultado. Ela pode melhorar muito o resultado que eu dei. E ela pode piorar bastante o resultado possível. Então, o compromisso com a paciente é entregar sempre 100% do resultado possível. Veja bem, eu tô falando 100% de potencialidade. Isso é a soma do resultado, do melhor resultado cirúrgico, com o melhor resultado advindo da mudança de hábito. Não tem nada a ver com o resultado idealizado por ela, e o resultado possível. Isso talvez seja assunto pra um outro vídeo. Vale a pena a gente comentar numa nova oportunidade. Fazer um vídeo falando exatamente sobre o que é resultado idealizado e o que é resultado ideal pra aquela paciente naquela situação em que ela se encontrava no momento da cirurgia. Tendo isso em mente, o que é resultado possível, o que é resultado 100% possível, todo o potencial, tirar da paciente 100% do potencial que ela tem. Então, eu acho que esse é o meu papel também. E se eu consigo sentir isso na minha vida, consigo perceber isso nas pacientes que eu opero e que aderem a isso, eu posso tentar entregar isso a 100% dos meus pacientes. mas, recentemente, eu operei uma pessoa conhecida do meu círculo de amizades e uma cirurgia que ficou muito boa, inclusive, mas, depois do primeiro mês, eu não vi mais essa paciente. E, ao encontrar uma segunda, uma segunda pessoa, também uma amiga em comum, e perguntei, oxe, cadê fulana? Fulana sumiu, não está voltando mais ao consultório. E a resposta que eu obtive foi que a fulana, a paciente, não vai mais ao consultório porque toda vez que eu vou lá, eu fico falando de atividade física, de malhação, de academia. E que ela não tem o menor interesse em fazer isso. Ela não fez a cirurgia para ir para a academia. É triste ouvir esse tipo de coisa, mas é a realidade, nem todo mundo vai aderir. Mas é o meu papel pedir. Ela tem o direito dela de não aderir a isso, de não aceitar a sugestão. Mas eu tenho uma consciência muito firme, a certeza de que o médico não trata só quando faz uma receita, quando passa um remédio, ou quando faz uma cirurgia. A orientação médica faz parte do tratamento. E às vezes o tratamento é só orientação médica. Eu tenho alguns casos, e o meu consultório é um consultório basicamente cirúrgico. Não é um consultório de tratamento clínico. O consultório de um cirurgião plástico é um consultório cirúrgico. Só chega lá casos cirúrgicos. Ou pretensamente cirúrgicos. Mas tem casos em que eu só oriento. Tratamento de cicatrizes, às vezes a orientação basta. Então eu acredito firmemente que a orientação médica faz parte do tratamento. E como eu acredito que cirurgia plástica é medicina, a cirurgia é um tratamento. E vai fazer parte desse tratamento as orientações. Pois bem, é um direito da paciente não aderir a essas orientações. Mas é um dever meu passá-las. Porque eu preciso, como profissional, tentar entregar a ela 100% do resultado possível. Se ela não adere a essas orientações, o que precisa ficar claro para ela é que ela não vai atingir o 100% possível por conta dela. Ela não terá o direito de me cobrar isso. Mas eu fiz a minha parte. por que que eu tento fazer a minha parte? Porque é uma obrigação profissional minha. Eu acredito que a gente pode entregar muito mais do que só cirurgia. Eu percebo isso ao longo de 22 anos de profissão nas pacientes que fizeram essa adesão. é muito bonito, é muito gostoso ver a mudança de vida da paciente. Isso é muito mais profundo do que o resultado de uma cirurgia. Para dar um exemplo do quanto eu acredito nessa mudança de hábito, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma foto comparando o André aos 11 anos, 11, 12 anos de idade e o André aos 51. Eu aderi a essa nova vida por volta dos 30 anos quando meu filho nasceu. Eu queria participar da vida dele de uma forma mais ativa. Não ter energia para correr, ter energia para correr atrás dele, brincar com meu filho. Eu curti cada minuto possível com ele enquanto pude. Enquanto a gente enquanto ele foi criança e até hoje aproveito isso. Eu saio para pedalar com meu filho. Ele tem 21 anos e eu consigo acompanhar o garoto ainda. Isso é muito prazeroso para mim. Eu tive uma experiência de mudança total na minha qualidade de vida e eu tento passar isso para quem passa pelo meu consultório. Se a gente consegue tocar a alma de alguém, isso é muito mais poderoso do que uma mudança no corpo. É isso que fica como lição do vídeo de hoje. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto